A Virginia Fonseca passou vergonha no tribunal contra o Rezende. Eu tenho detalhes aqui do processo como geral e quem realmente ganhou ou quem perdeu esse processo. Temos a sentença divulgada. Antes de tudo, antes de mostrar todos os detalhes, não se esqueça que para continuar acompanhando todos os próximos vídeos aqui do canal, você tem que clicar no gostei, se inscrever e tocar no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Somente assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom pessoal, e aí muitas pessoas vieram me questionar se a Virginia perdeu ou ganhou o processo contra o Rezende porque estourou essa polêmica aí recentemente. E vale frisar, o Rezende é o dono da agência que assessorava a Virginia Fonseca e ganhava porcentagem nos ganhos em geral da Virginia. Só que aí a Virginia decidiu sair dessa ADR para abrir a sua própria agência e andar com as suas próprias perninhas. Só que ela deveria pagar uma multa de 4 milhões de reais. Era o que estava estipulado no contrato ali, que inclusive, por sinal, a Virginia assinou esse contrato, renovou o contrato com a ADR, depois de ter começado a namorar com o Zé Felipe. Ela decidiu renovar com a agência do Rezende, mesmo depois de já estar com um novo namorado. Ou seja, ela realmente não saiu da ADR porque estava com o Zé Felipe, que o Rezende era seu ex. Não, para ela não tinha nada a ver isso daí, né? Foram outras coisas aí que causaram treta, inclusive a Virginia acha que o Rezende roubou ela, porque acha que o Rezende fechou parcerias ali e escondeu dela, ou que ocultava ela de algumas parcerias. Então teve essa tretinha aí, por isso que a Virginia decidiu sair. Ela expôs tudo isso na justiça, né gente? Ela disse que estava saindo da ADR por conta disso e que inclusive tinha um processo trabalhista ali, né? Ela diria que era empregada do Rezende, que na verdade não era agenciada por ele, e sim que seria uma funcionária, já que estava lá todo dia, tinha obrigação e tudo mais. Bom, esse processo trabalhista em que a Virginia cobrava 10 mil reais em FGTS, férias atrasadas e tudo mais, esse processo foi anulado, tá gente? Foi anulado em prol do outro processo. Por quê? A Virginia entrou em um acordo com o Rezende. A multa, que era de 4 milhões, saltou para 2 milhões de reais. Então assim, depende do ponto de vista. No ponto de vista do Rezende, ele ganhou o processo. Mas eu vou agora expor a minha opinião aqui. Eu acho que na verdade a Virginia ganhou esse processo, né? Porque mano, pra mim o certo mesmo seria a Virginia pagar os 4 milhões ali, mas ela conseguiu arrancar 2 milhões de reais aí do Rezende, que ele deveria receber, mas ela mesmo assim não quis pagar e não pagou mesmo. Assim, deu calote mesmo no Rezende. Então é o que eu tô querendo dizer pra vocês. Depende do ponto de vista. Se você acha que a Virginia venceu ou perdeu esse processo. A sentença aí foi divulgada. E assim, também tem um fato aí que pesa muito pra Virginia, porque ela passou vergonha em parte do processo, gente. A Virginia, em meio a todo esse trâmite, pediu a justiça gratuita. O que é a justiça gratuita? Basicamente, o governo pagaria os honorários dos advogados da Virginia, uma vez que ela não teria condições de pagar aquilo. A justiça gratuita geralmente é pedida por pessoas de baixa renda, que tem que se defender e aí, portanto, utilizam ali de recursos que não podem e aí o governo ajuda essas pessoas. Agora me fala uma coisa, pra que a Virginia queria justiça gratuita, né? Realmente ela pediu isso daí e teve o pedido negado. Passou vergonha. O juiz disse que a Virginia ganha bem e que não há a menor sustentação de um pedido de justiça gratuita. Não faz o menor sentido ela ter pedido isso daí. Ou seja, passou vergonha pedindo justiça gratuita. Não sei se isso daí foi o pedido da Virginia. Eu creio que os próprios advogados ali que tentam recorrer a esses fatos pra que a Virginia gaste menos em processos judiciais. Mas, gente, que vergonha pedir justiça gratuita pra uma menina que é tão rica assim, né? Bom, no mais é isso. Essas foram todas as informações do processo movido do resente contra a Virginia. Vale frisar que o processo trabalhista que ela pedia 10 mil reais foi movido pela Virginia. E aí o processo que a Virginia tem que pagar 2 milhões foi movido pelo resente, cobrando aquela multa recisória. Enfim, comente aí suas opiniões. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Marquebra Oficial. Eu volto aqui com mais vídeos. Então, clica no like, se inscreve e ative todas as notificações. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!